Qual é a ideia família? Eu vou se boi de drenas ou no YouTube e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bem, hoje vamos fazer a aplicação de um coletor da Eros de 63,5 em inox no nosso EZ e a linha de 60 também de inox no EZ. Já temos aqui a linha original, os coletores originais que vão no negócio, vou voltar a comprar os mesmos coletores e a mesma linha que já lá tinha antes, que eu tinha vendido para o rapaz e vou comprar de volta. Por isso família fiquem aí e espero que curtam, sigam lá nas redes sociais ou no Instagram neste caso e se não é subscrito, subscreve já o canal e deixa já o like. Se alegou foi, demos! Bem, já estamos aqui então com o carro e está aqui a linha. Está tudo cheio de óleo, por causa dele que já está a perder óleo. Então já temos aqui o nosso mistolim que vamos aplicar nele, nisto tudo. Vamos aplicar nisto tudo que é fácil sair e deixar isto novamente como deve ser. Por isso família vou deixar ali no suporte, fica o time-lapse e é pequeno. Bora, bora! Já lavamos aqui os coletores, a linha também, agora deixar isto secar aqui um bocadinho, limpar ainda mais um bocadinho e depois vamos aplicar então no carro, que é fácil. Para isso, bora lá família, demos! Pronto família, aqui literalmente já está. Nós não apertamos isto ainda, porquê? Porque vamos ter que primeiro meter aquela linha, apertar lá embaixo a falange, só depois da falange estar apertada, é que vamos apertar cá em cima mesmo, tudo como deve ser. Por isso, bora lá, não vou conseguir filmar se calhar lá de baixo, mas bora lá. Bem família, já está tudo montado. Como é que é? A linha está montada, os coletores estão montados, o Nuno também está aqui. E esta aqui é a panela que a gente vai usar, está aqui a panela. Por isso, vamos lá, vamos colocar agora a panela e é legal foi. Pronto família, está montado. Está tudo susto? Mas é o que é, já está montado, o escape está montado. A linha está montada, a linha está montada, os coletores estão montados, agora só falta nos ouvir então o barulho, como é que ficou. Por isso, vamos lá ver isto a trabalhar, como é que isto ficou. Bora lá. Música Pronto família E esse foi mais um vídeo Espero que tenham curtido Se curtiram deixem aí o vosso like Subscrevam o canal Já sabem qual é a ideia família Ele é go poes Vemos